Uma garota vivia tranquilamente ao lado de seu pai, um farmacêutico de renome. Porém, ela tem sua vida mudada completamente após ser sequestrada e vendida com uma serva no Palácio do Imperador. Então, o pai de Maumau chama sua atenção e pede para que ela entregue um remédio na Casa Verdete. Mas, pede para a garota tomar cuidado, pois andam sequestrando mulheres por aí ultimamente. E Maumau diz que ficará bem, pois só irá passar para pegar ervas quando estiver voltando. E bem, a garota se dirige até a Casa Verde, e então, três homens já começam a vigiá-la. E ao testar o medicamento, ela nota que está levando muito tempo para curar e decide mudar a receita. Nisso, Pairin aparece por lá e nota que a garota está machucada. E Maumau explica que aquilo faz parte dos seus experimentos com remédios que ela sempre faz. E Pairin questiona se ela anda comendo direito. E bem, a senhora da Casa Verdete vai até Maumau e pede para que ela não fique soltando explosões de novo com seus experimentos. Em seguida, a senhora oferece uma carreira para Maumau, como profissional do amor. Nisso, a garota apenas deixa o remédio lá e sai correndo. E no caminho, ela chama a senhora de esquisitona, pois ela sempre está tentando fazer ela virar uma acompanhante. E bem, ela vai recolher ervas, porém acaba sendo sequestrada pelos homens de antes. E nisso, ela desdenha da situação, dizendo que seu pai ficará bem preocupado. E enquanto isso, a dama Lifa dava à luz ao seu príncipe. E após três meses do ocorrido, Maumau estava trabalhando no palácio. E ela se questiona se foi vendida mesmo ou se não pagaram seu resgate. Afinal, eles se passaram três meses após o sequestro. E Maumau murmura, dizendo que o palácio é quase a mesma coisa que os bordéis. E para ela, o melhor seria não se envolver com o palácio interno. Porém, a garota já se vê sem opções. E se lamenta, pois estava vivendo uma vida muito boa como apotecária até então. E bem, ela explica que o palácio interno é um jardim de mulheres. Que são responsáveis por darem à luz aos filhos do imperador. E a entrada de homens por lá é estritamente proibida. Só é permitido entrar no local o imperador, sua família e eunucos. Que são homens que perderam as partes importantes do seu corpo. E o palácio interno conta com uma enorme quantidade de duas mil concubinas e serviçais. Além de mil eunucos. E Maumau explica que diferente das concubinas de qualquer nível. As mulheres serviçais como ela são descartáveis. E podem perder a vida a qualquer momento. E bem, uma das servas vai até ela. E pergunta qual o quarto que aquela placa está mandando ir. E ela responde, será Glicina 9. E nisso Maumau conta que a maioria dos servos não sabem ler. E diz que por lá eles são ensinados o essencial de regras de etiqueta. Isso só. E ela diz que ainda que recebessem um aumento por saber ler e escrever. Esse dinheiro a mais seria roubado pelos seus sequestradores. Portanto, não faria diferença. Bem, dito isso, Maumau explica que meras serviçais como elas poderiam se tornar concubinas de nível baixo. Só dependeria da sua aparência e de seus peitos. Mas considerando a aparência esquelética de Maumau, ela cai na real e nota que nem tem chance alguma. Além disso, quanto mais ela se destaca, mais a sua vida fica em risco. Então Maumau decide continuar pelas sombras mesmo. Pois só precisaria se esforçar um pouco mais e em dois anos ela conseguiria sair dali. E bem, a serviçal de antes vai até ela e comenta sobre ter visto um eunuco muito bonito na área central. E o tal eunuco aparece. E ele estava lá, na sala do parto da dama Lifa. Nisso, a mãe de Shaolin demonstra preocupação com o estado de saúde do seu filho. Mas ela é informada que o médico está ocupado atendendo o príncipe. No dia seguinte, Maumau conversa com sua amiga sobre o príncipe e a princesa Lin Li. Nisso, a menina fala a respeito de uma tal maldição e questiona se a família estaria sofrendo com ela. Porém, Maumau não estava sabendo de nada disso. E a sua amiga comenta que o palácio interno não para de falar desse boato. No caso, seria o boato de que todos os herdeiros que nasceram ali estariam morrendo. E ela explica que todos os três filhos do imperador que nasceram até agora ficaram fracos e acabaram morrendo. E aparentemente, isso está acontecendo de novo com um outro filho. E a garota diz que o médico foi visitar a dama Gyokuyo e a dama Lifa. E como o imperador não tem uma imperatriz com sorte, provavelmente a dama Lifa assumiria esse lugar. Já que ela é quem deu a luz ao príncipe. E Maumau diz que esse seria o óbvio a ser feito. Pois a dama Lifa certamente deve ser considerada a mulher mais importante para o imperador. Porém, a sua amiga diz que há boatos que falam sobre o imperador preferir mais a dama Gyokuyo. E as pessoas dizem que isso talvez seja a causa da maldição. E a garota dá um palpite sobre a situação. E diz que possivelmente a dama Lifa está muito pior. Pois o médico está sempre com ela e seu filho. Nisso, Maumau questiona se ela também estaria doente. E a sua amiga explica que ela e seu filho estão com dores de cabeça e barriga. Além de enjôos também. E isso já é o suficiente para a garota achar que se trata de uma maldição. Mas Maumau diz que acreditar nisso é muita inocência. Então, ela analisa as informações. E acredita que a família possa ter sido envenenada. Porém, ela acha que se a pessoa quisesse pegar a posição de herdeiro imperial, não faria sentido mirar na princesa. Então, a teoria de que ela foi deliberadamente envenenada é a menos provável. Nisso, Maumau passa a acreditar que seja uma simples doença hereditária. E bem, ela parece questionada do porquê está levando um rumor tão a sério. Porém, mesmo tentando deixar isso para lá, a garota fica curiosa e decide dar uma olhada no que está acontecendo. Mas ao chegar lá, ela vê as damas brigando. E Lifa acusa Gyokuyo de ter jogado uma maldição no seu filho. Por ter inveja dela ter dado a luz a um menino. Porém, Gyokuyo diz que não faz sentido ela pensar assim. Afinal, a sua filha Shaolin também está doente, assim como o príncipe. E bem, um homem chama Jinx para conversar. E as duas continuam discutindo. E Gokuyo diz que também gostaria que a sua filha fosse examinada pelo médico. E ao olhar para o médico, Maumau sente que ele não passa de um charlatão. Afinal, ele está há muito tempo com as concubinas e não notou nada. Nisso, ela volta a analisar os sintomas das damas e seus filhos. E então ela sai dali, pensando em como conseguiria falar com elas. E no caminho, ela passa por Jinx, dizendo que precisaria escrever a origem do problema em alguma coisa. Nisso, ele ouve tudo. Estranha aquelas palavras. E bem, ao cair a noite, o príncipe morre nos braços da mãe. E após um mês do falecimento dele, todos já estavam sabendo. E Jinx vai até Gyokuyo. E ela explica que no dia em que visitou o Palácio de Cristal, para pedir que o médico analisasse a sua filha, ela achou aquele pedaço de pano amarrado em um graveto. E no pano dizia que o pó branco do rosto é veneno. Portanto, ela não deveria deixar o bebê encostar naquilo. Mas ao ouvir isso, Jinx estranha o fato do médico ter dado todas aquelas voltas para não falar algo tão simples. E Gyokuyo diz que ele provavelmente não sabia como tratar o príncipe. Nisso, Jinx fica se questionando de quem teria sido a pessoa, mandando a mensagem no pano. E a dama diz que gostaria que ele descobrisse isso. E então, ele se lembra que naquele dia, uma das servas comentou algo sobre precisar escrever alguma coisa. E isso faz dela a sua principal suspeita. E bem, Malmol está conversando com a sua amiga, até que ela é chamada para ir até a matrona das serviçais imediatamente. E chegando lá, ela já imagina que está em apuros. Afinal, serviçais serem chamadas por oficiais de cargo alto não tem como ser algo bom. E bem, Jinx aparece e já deixa todas as garotas babando. Mas Malmol inicialmente acha que ele seria uma mulher com cara de arrogante. Então, ele vai até elas e se apresenta como o gerente do palácio interno. Nisso, ela descobre que ele é um homem e acredita que sua amiga provavelmente estava falando dele quando disse do eunuco bonito. E bem, ele levanta um papel para todas. E lá está escrito para que Malmol fique na sala. E ao ler aquilo, ela se espanta e entrega a que realmente sabe ler, diferente das outras serviçais. Nisso, ele manda todas retornarem para os quadros. E Malmol entende que Jinx escreveu no papel justamente para separá-la das outras serviçais. Mas ainda assim, ela decide tentar meter o pé. Porém, ele a chama de volta e pede para ela o seguir. E no caminho, ele comenta que nos registros dela, estava como se a garota não soubesse ler. E Malmol tenta voltar a controlar a situação, dizendo que aquilo deve ser um engano. Pois fingir ser ignorante é a melhor escolha que ela poderia fazer naquele momento. E bem, ela questiona de como ele teria descoberto as mensagens que ela deixou. Afinal, a garota já havia certificado de que não teria ninguém olhando. E chegando no local, ele a leva até o quarto da Dama Gyokuyo. E a moça agradece pela ajuda de Malmol com a sua mensagem. Nisso, ela se sente aliviada por descobrir que conseguiu salvar a vida da princesa. E Gyokuyo vai e agradece de novo Malmol por ter salvo a vida de sua filha. Porém, ela diz que não é digna de tamanha gentileza. Mas Gyokuyo diz que não tem como agradecer o suficiente pelo que Malmol fez. Nisso, a garota continua tentando dar migué. E diz que ela pegou a pessoa errada. E Malmol pensa que não quer morrer por mentir para alguém importante. Mas também não quer se envolver demais com ele. E bem, Jinx mostra o pano deixado por Malmol. E diz que aquele tecido só é usado nas roupas das serviçais. Mais especificamente, nas roupas das garotas que trabalham na alavanteria. Que por sinal, é onde Malmol trabalha. E isso já a deixa bem mais encurralada. E Jinx pede para ela se explicar sobre o porquê ter colocado aquela flor no parapeito da janela. E bem, ela explica que havia descoberto o que estava acontecendo de errado. E diz que a causa era justamente o pó de maquiagem. E Malmol explica que onde ela cresceu, as cortesãs faziam uso desse pó de maquiagem sofisticado. E a maioria delas eram envenenadas pelo pó. E acabavam perdendo a vida. E a garota explica que por ser apotecária, ela sabe algumas coisas sobre veneno. Nisso, Gyokuyo diz que aquele pó de rosto em cima da mesa foi usado pela enfermeira do bebê. Em seguida, ela acabou ficando doente. E precisou ficar de repouso em casa. Então a dama reflete que ser ignorante é um pecado mortal. E diz que ela deveria ter prestado mais atenção nas coisas que entram na boca de seu bebê. Mas Jinx diz que também tem culpa nisso. Pois se tivesse percebido antes, ele poderia ter salvado mais vidas. Como a do próprio príncipe. Porém, Gyokuyo diz que comentou isso com Lifa. Mas tudo o que ela dizia só deixava a dama mais desconfiada dela. E bem, Malmol questiona se eles precisarão dela ainda. E Gyokuyo pede para que a garota seja sua dama de companhia. E ao ouvir isso, ela fica sem acreditar. Mas acha que se continuar agindo pelas sombras, ela continuará sem ter destaque. Por mais que esteja em uma posição mais alta. E bem, em uma aldeia, um dos soldados que estava comendo cai no chão. Após comer uma comida envenenada por alguém. E após esse homem cair envenenado no chão, um dos soldados tenta buscar por culpados. E acaba se exaltando. E seu colega pede para ele tratar os soldados primeiro. E bem, Jinx fica por dentro da situação. E Gal Shun diz que a comida dos soldados foi feita pelos moradores do vilarejo. E o líder desse vilarejo teria sido preso por ter prestado ajuda aos bárbaros. Nisso, Jinx pede um tempo para pensar no que eles deverão fazer. E o homem comenta que ficou sabendo sobre Jinx ter contratado uma nova dama de companhia para servir Gyokuyo. E ele diz que fez isso pois a dama só tinha 4 mulheres para servi-la. E isso é pouco se comparado a Lifa, que possui mais de 10 serviçais. E isso fere a sua dignidade como concubina de nível alto. Porém, ela não contrataria qualquer serviçal de origem desconhecida. Pois suspeitar dos outros é algo natural para uma concubina do imperador. E bem, Gal Shun questiona quem seria a nova dama de companhia. E Jinx diz que é a serviçal mais conveniente possível. No caso, seria aquela serviçal de sardas. E ele explica que a garota tem um conhecimento muito valioso em medicina. Então o serviçal entende que ela é realmente muito útil. Mas questiona o que acontecerá caso ela use seu conhecimento de forma maléfica. E Jinx diz que é só eles não darem chance para ela fazer isso. E diz que qualquer coisa é só ele usar sua beleza para seduzi-la. Enquanto isso, Shaolan conversa com o Maomau. E diz estar com inveja dela. Afinal, a garota vai servir uma concubina de nível alto. Porém, ela aparenta não estar tão empolgada com isso. E bem, ao sair do lado de fora, Jinx já estava esperando o Maomau. E ela diz que logo mais irá ao palácio de Jade. E pergunta se ele gostaria de alguma coisa. Nisso, ele encosta no rosto dela. E já lança um charme para evitar que Maomau faça algo errado com a dama Gyokuyo. Porém, ela pede licença. E segue seu caminho, se sentindo enojada com aquela situação. E bem, ela chega no palácio. E é recebida por outra mulher. Que se apresenta como Hung Nhan. E ela é a líder das damas de companhia de Gyokuyo. E então, ela pede para Maomau a seguir. E ela vai até o quarto da dama. Nisso, ela é recebida pela dama e sua filha. E após isso, Maomau é apresentada para todas da área do palácio. Em seguida, Hung Nhan leva a garota para conhecer as outras serviçais da dama. E a primeira delas se apresenta como Inhua. Já a garota do lado se chama Gu Nhan. E a moça à direita se apresenta como Ailan. E por fim, Maomau também se apresenta para elas. E diz estar feliz em trabalhar com as garotas. Porém, as meninas notam uma faixa em seu braço. E já ficam desconfiadas daquilo. E bem, Maomau caminha até elas para começar o trabalho. Mas Inhua diz que ela poderia ir descansar em seu quarto. Pois ela teria uma tarefa especial para cumprir depois. Nisso, Hung Nhan leva ela para seu quarto. E as serviçais comentam sobre a faixa no braço de Maomau. Nisso, Gu Nhan sugere que possivelmente ela esteja escondendo cicatrizes feitas por seus pais abusadores. E assim, elas sentem pina da garota. E bem, ela é deixada em seu quarto e reflete sobre nunca ter almejado conquistar nada muito grande. Afinal, uma novata como ela certamente não seria bem aceita por ali. Porém, Maomau nota que os olhos daquelas garotas estavam cheios de empatias por ela. E bem, após isso, Jin a leva para testar um prato. Para assim, a garota descobrir se tem veneno ou não. Ele explica que as comidas feitas para as concubinas passam por muitas pessoas até chegar ali. E por isso, é bem mais fácil de alguém envenenar o prato nesse processo. E ele conta que quando o Gyokuyo engravidou, a sua comida era envenenada pelo menos duas vezes por dia. E isso fez com que os nervos da testadora de veneno parassem de funcionar. Ao ponto de ela não conseguir mais se mover. Nisso, Maomau entende o porquê das outras garotas estarem muito simpáticas com ela. E bem, a garota recebe a primeira tigela. E ao pegá-la, Maomau nota que não há cores e nem cheiros suspeitos na comida. E quando ela dá a primeira colherada, ela não sente nenhuma dormência. Então, ela diz que o prato não está envenenado. Nisso, ela se lembra que há muito tempo, ela fazia vários experimentos malucos em seu braço. E isso acabou deixando a garota mais tolerante ao veneno. E então, ela se sente com sorte de ter conseguido aquele trabalho. Afinal, ela iria comer os pratos destinados às concubinas de nível alto. E bem, após testar os pratos, Maomau sugere que elas comecem a usar pratos de prata. Pois, eles reagem mais a venenos. E nisso, Ronyan diz que Gens usou pratos de cerâmica propositalmente. Apenas com o intuito de testar os conhecimentos dela. E a conclusão do teste foi que os conhecimentos de Maomau se aplicam tanto para venenos quanto para a medicina. E a garota explica que entende desse assunto, por ter trabalhado como apotecária. E Ronyan diz que se a garota tivesse deixado claro que era alfabetizada, ela teria um salário maior. Porém, a garota explica que parte do seu salário vai para os seus sequestradores. E isso a irrita muito. Portanto, quanto menos ela ganhar, melhor. E nessa cerveçal deixa uma jarra cair de propósito. E se lamenta perguntando como Maomau iria mandar dinheiro para sua família agora. Sendo que ela destruiu um item caro do palácio. Um item que ela não conseguiria pagar nem com seu salário de dama de companhia. Nisso, Maomau entende o sarcasmo de Ronyan. E se desculpa por ter quebrado aquele jarro. E pede para ela pegar o dinheiro que iria para sua família para pagar aquele prejuízo. Então, Ronyan diz que irá ajeitar a papelada para fazer isso. Mas antes, ela faz o pagamento da garota. Referente ao seu trabalho perigoso de testar a comida. E ao pegar aquela espécie de cheque, Maomau se surpreende. Pois ela recebeu a mesma quantia de dinheiro do seu salário normal. E como aquele cheque foi entregue diretamente para ela. Os sequestradores não poderão pegar nenhum real daquele dinheiro. E isso a deixa mais motivada com seu trabalho. E bem, a garota volta para o palácio para ajudar as outras garotas. Com os afazeres domésticos. Porém, todas as serviçais mandam Maomau ir descansar. E isso a deixa com muito tédio. Pois ela só é chamada para testar a comida. Duas vezes por dia. Porém, a garota é chamada por Gyokuyo. E a dama diz que Jinche precisava dela. E o seu galã já tenta jogar o seu charme para cima de Maomau. Mas logo percebe que a sua sedução não funciona muito bem com ela. E bem, a garota questiona como poderia servi-lo. E ele coloca à mesa um alimento mandado por um oficial. E Jinche quer que ela veja se ele tem veneno ou não. E ao sentir o cheiro dele, Maomau nota que há um afrodisíaco no pão. Porém, diz que aquilo não é prejudicial para a saúde deles. Mas Jinche explica que talvez não seja uma boa ideia comê-lo. Pois a pessoa que lhe mandou o pão não é nem um pouco confiável. E isso o impossibilitaria de comer em paz. Nisso, a garota deduz que a pessoa que enviou aquele alimento para ele iria visitá-lo mais tarde. E impressiona Jinche. Pois a garota é capaz de perceber muitas coisas apenas por sentir o cheiro do alimento. E então Maomau estranha a ação dele. Pois ele já sabia que o alimento tinha afrodisíaco. Mas ainda assim, Jinche tentou fazê-la comer o pão. E bem, ele diz que tem mais uma pergunta para ela. Mas antes ele explica que um esquadrão de soldados foi envenenado. Após serem designados para uma missão de ataque aos bárbaros. Os homens relataram sentir náuseas, dificuldades para respirar e alguns outros sintomas. E Jinche explica que a refeição foi feita num vilarejo ali perto. E esse mesmo esquadrão de soldados havia prendido o líder do vilarejo. Após ele ter ajudado os bárbaros. Porém, o oficial acolmou a situação e suspendeu a punição do líder. Nisso, Maomau entende que o natural seria assumir que os membros do vilarejo teriam envenenado os soldados. Porém, ela estranha algo nessa história. E pergunta para eles aonde os soldados teriam comido sua comida. E Jinche responde que eles estavam em um acampamento. Portanto, deveriam estar ao ar livre. Então, ela questiona se os membros do vilarejo também teriam dado os pratos e os palitos para os soldados. E Jinche diz que provavelmente eles devem ter usado seus próprios talheres. Nisso, ela lhe questiona se Maomau notou algo estranho. E ela pega a flor da sala e diz que ela é chamada de Rododendro. Em seguida, a garota ingere e diz que ao comê-la ocorrem sintomas como náusea e dificuldade de respirar. E assim, ela se conscientiza que no próprio palácio interno há plantas com veneno. E o Rododendro tem veneno nas folhas e na flor. Mas o veneno poderia variar de local dependendo da flor. E ela explica que algumas madeiras podem emanar veneno só de serem queimadas. Nisso, Jinche entende que os soldados possivelmente se auto-envenenaram. Pois eles usaram madeiras de árvores próximas, como lenha, para esquentar a comida. E Maomau diz que eles tiveram sorte de ter um oficial sábio por perto. Pois se não fosse ele, o vilarejo inteiro poderia ter sido perdido. E bem, após resolver todo o mistério, a garota decide ir embora. Mas Jinche pede para ela esperar. E pergunta se Maomau consegue fazer um afrodisíaco. E ao ouvir isso, a garota se empolga. E diz que se tiver os ingredientes e ferramentas apropriadas, ela é capaz de fazer algo do tipo. Nisso, Jinche se encaminha até o seu escritório. E no caminho, uma das serviçais o chama para tomar um chá com ela em seu quarto. Mas o garanhão se nega. Afinal, ele está cheio de trabalho para fazer. E ao chegar na sala, eles conversam sobre Jinche ter sido colocado no palácio como um teste de lealdade das garotas ao imperador. E Jinche diz que mesmo que o imperador não visite a dama, ela não poderia levar outros homens para o quarto. Afinal, não basta uma concubina ser bela e ter uma boa educação. Ela também precisa ser leal ao imperador. E o seu serviçal diz que o imperador ter colocado Jinche no palácio interno para testá-las foi muita apelação. Até porque todas as garotas babam por ele. Porém, ele nota que Maumau é a única que não sente desejo por ele. Além do mais, ela o olha com um desprezo que ele nunca tinha visto antes. E por algum motivo, ele fica feliz com aquilo. E bem, o serviçal se retira. E Jinche se lembra sobre Maumau ter dito que ele receberia uma visita da pessoa que lhe enviou o pão. E isso já o faz trancar as portas. E no dia seguinte, Maumau sai do palácio e encontra o médico charlatão e o Gauchan. E ao vê-la, ele se apresenta novamente como assistente do mestre Jinche. E a leva para um quarto com vários ingredientes do qual ela usará para fazer o afrodisíaco. E ao entrar na sala, a garota logo se encanta com tudo aquilo. E Gauchan diz que ela pode usar qualquer ingrediente daquela sala sem restrições. Então ela começa a fazer o produto. Mas diz que irá precisar de outra coisa. Isso Gauchan entende na hora o que seria. E vai lá buscar o cacau. E Maumau elogia a sagacidade dele, dizendo que ele é bem mais esperto do que o tapado de seu mestre. E bem, quando ele traz o cacau, a garota nota que não será o suficiente. E Jinche diz que eles poderiam pegar mais. Porém, Maumau explica que aquele item vem da parte sul do ocidente. Mas ele diz que deve ter mais cacau no armazém de mercadorias. E então, eles pegam todos os ingredientes necessários. E ao ver a garota trabalhando, as outras serviçais ficam curiosas para saber o que ela estaria fazendo. Porém, são espantadas por Hong Nian, que as manda voltarem para o trabalho. Enquanto isso, Maumau finalmente dá início ao preparo definitivo do Afrodisíaco. E ela se lembra que já experimentou o sabor do cacau uma vez. E como esperado, ela ficou toda chapada. E Maumau acredita que isso ocorreu por conta de algum cliente malicioso do bordel. Que possivelmente estava querendo ganhar a atenção de uma cortesã popular. Porém, para o azar do sujeito, ele foi banido de frequentar o lugar. E bem, ela deixa o Afrodisíaco esfriando. E aproveita as sobras do cacau para fazer um lanche para ela. E após isso, ela vai recolher ervas medicinais. E ao retornar para o palácio, as serviçais haviam comido o doce. E estavam no estado meio... E Jinchi diz que ao menos, eles sabem agora que o Afrodisíaco funciona. Porém, Hong Nian se enfurece e pede uma explicação para Maumau. E a garota diz que está tudo bem. Pois as três não foram até o finalmente. E bem, ela leva o Afrodisíaco até Gyokuyô. E Jinchi questiona o que seriam aqueles outros doces. E Maumau diz que é o seu lanchinho noturno. Nisso, todos se espantam. Mas a garota explica que já está acostumada com álcool e outros estimulantes. Portanto, seu corpo já não sente mais o efeito. Então, ele pega o Afrodisíaco e ameaça comê-lo. Pois ele também não teria efeito em seu corpo. Mas logo em seguida, ele devolve o cacau à mesa. E diz que só estava brincando com eles. E Maumau pensa que aquela brincadeira é bem insolente para se fazer na frente da concubina do Imperador. Porém, ela se lembra que o cara é um galanteador. Portanto, se o efeito do Afrodisíaco batesse nele, o cara conseguiria dar o rodo em todo mundo dali, seja quem for. E bem, ela entrega o Afrodisíaco para a gente. E diz que ele deve comer com moderação. Pois comer demais poderia fazer o seu nariz sangrar. Nisso, Gyokuyô sugere que Maumau faça alguns desses para o Imperador. Para que as suas brincadeiras não fiquem tão paradas. E garota explica que aquele Afrodisíaco deve ser até três vezes mais potente do que o tônico que ele toma. E além disso, ela aconselha que eles usem o produto apenas quando estiverem com a pessoa que irá ter a relação. E ao ouvir que o negócio é três vezes mais potente, Gyokuyô fica completamente em choque. E então, todos se retiram da sala. E Gyokuyô comenta com a sua serviçal que a Maumau seria muito útil por conta de sua experiência em fazer drogas. Nisso, Jinchi volta a tentar seguir a garota. E agradece pelo seu serviço. E após isso, uma das serviçais caminha pelos corredores do palácio. Quando, de repente, dá de cara com o que parece ser um fantasma. E bem, Jinchi se reúne com os serviçais e oferece uma recompensa para elas fazerem algo. Nisso, Fuyô entende a situação e sai da sala às pressas. Enquanto isso, a garota que encontrou o ser estranho continua lá sendo observada pela criatura. E no dia seguinte, as serviçais voltam ao trabalho normalmente. Recomendam sobre já estarem na capital há muito tempo. E expressam a saudade que sentem de seus lares. E Aylan diz que recebeu uma carta de seu pai. E conta que ele demonstrava estar bem alegre. Pois o comércio entre as capitais do centro e do leste está indo bem. E Giyulan explica que isso ocorreu por conta do imperador amar muito Giyokuyo. E bem, Aylan se oferece para ajudar em rua com a limpeza da cozinha. Mas a garota diz que elas deveriam dividir o trabalho. Senão, nunca acabariam os afazeres. Até porque elas não têm serviçais para ajudá-las. Nisso, Aylan se lembra de quando uma princesa estrangeira ficou grávida. E lamenta do fato de ela ter sido envenenada quando ainda estava grávida. E bem, Aylan diz que se elas precisarem de uma dama de companhia, ela já tem uma nova. E falando nela, Enrua vai até Mau Mau e pergunta o que ela está fazendo. Nisso, a garota diz que está preparando o remédio para a gripe. E isso deixa Enrua impressionada. Pois não sabia que Mau Mau era capaz de fazer esse tipo de coisa. E ela comenta que a nova dama de companhia é realmente bem talentosa. E bem, ela vai até Mau Mau e pergunta se ela não está precisando de alguma ajuda. E se ela se propõe a ajudá-la com a limpeza do local. E pergunta se a garota já estava sabendo do novo boato que ronda o palácio. E ela diz que não. E Enrua conta que há um fantasma no palácio interno. Nisso, Shaolan comenta que há uma mulher fantasma de branco. E diz que todo mundo está falando sobre esse ser misterioso. Já há algumas semanas. E a garota também conta que os relatos dizem que o fantasma dança no ar, embaixo da luz da lua. Além disso, o fantasma aparece todas as noites, nas paredes do portão leste do castelo. E a ouviria somar o Mau diz que as paredes do castelo cercam todo o palácio interno. Então, a única maneira de entrar seria por um dos quatro portões. Sendo eles o portão norte, sul, leste e oeste. Porém, esses portões sempre têm guardas. E suas paredes são rodeadas por um fosso. Então, seria impossível alguém entrar e sair sem ser visto. E Mau Mau diz que as concubinas que tentaram escapar do palácio interno estão afundadas nas profundezas do fosso. Mas, ainda assim, ela diz que isso é só historinha boba de fantasma. Porém, Shaolan continua com medo de dar de cara com o fantasma. E Mau Mau tranquileza, dizendo que aquilo não passa de um rumor. Bem, a garota vai até o médico charlatão e pede para ele dar uma olhada em um remédio. E ele sorri de forma simpática, pedindo para ela esperar um minuto. E ao ver o cara todo gentil, ela começa a estranhá-lo. Afinal, o cara estava tudo cauteloso com ela até alguns dias atrás. Porém, ao descobrir que ela sabe fazer remédio, o médico passou a tratá-la melhor. E também deixou a garota usar a sua sala de fabricação para fazer mais medicamentos. Além disso, ele sempre dá os ingredientes necessários para ela fazer o remédio. E bem, o médico retorna com um lanche para a garota. Nisso, Jinche aparece e pede para o médico fazer para ele também. Então, ele vai até Mau Mau e volta a elogiar o bom trabalho dela. Mas a garota diz que não fez nada demais. E em sua mente, ela o despreza, mandando o cara caçar outra coisa para fazer. E diz que como o Eunuco, Jinche deveria estar no seu setor. Mas ao invés disso, ele fica rondando o palácio interno. Como se estivesse vigiando o funcionamento do local. E ao pensar nisso, Mau Mau começa a cogitar que ele seja de um nível maior que a matrona das serviçais. E acredita que ele pode ser um guardião do imperador. Mas em seguida, diz que ele deve ser muito novo para assumir essa função. E nisso, ela começa a cogitar outra coisa. No caso, ela imagina que Jinche deve ser o queridinho do imperador. E ele nota que ela está com um olhar malicioso. E pergunta se ela está pensando em algo indelicado. E a garota diz que é apenas impressão dele. E bem, ele entrega algo para o doutor. E Mau Mau questiona o que Jinche quer com ela. Nisso, ele comenta com ela sobre o rumor do fantasma. E pergunta se aquilo poderia ser alguém com sonambulismo. E então, ele questiona se ela saberia curar aquela pessoa. E ela explica que não há remédios que curem o sonambulismo. Nisso, ele questiona se tem como curar isso sem o auxílio de remédio. E Mau Mau diz que a sua especialidade é só a parte farmacêutica. Então, Jinche se lamenta. E volta a tentar seduzi-la. Porém, ela não curte nem um pouco esse jeito grudento dele. E diz que tentará dar um jeito nessa questão do sonambulismo. E ao cair à noite, Gao Shun leva ela até o ser misterioso. E no caminho, ela sente que aquele homem não parece ser o Eunuco. E bem, ele a chama de Senhorita Mau Mau. E ela diz que ele não precisa tratá-la com todo esse respeito. Afinal, ele tem um nível hierárquico maior que o dela. Nisso, ele pergunta se pode chamá-la de Xiaomau. Mas ela acha esse apelido um pouco infantil. E bem, ele muda de assunto. E pede para que a garota pare de olhar seu mestre como se ele fosse um inseto asqueroso. E ele conta da vez que Jinche relatou isso a ele. E contou que Mau Mau o encarou como se ele fosse uma lagarta venenosa. E então, ela diz que irá tomar mais cuidado a partir de agora. E bem, eles finalmente chegam até a mulher que dança embaixo da luz da lua. E Gao Shun diz que aquela moça é a concubina Fuyou. E explica que ela será entregue a um oficial militar como recompensa no mês que vem. E após vê-la, eles vão até o médico. E ele fala de algo que aconteceu há dois anos. E diz que Fuyou é uma princesa tímida e uma dançarina habilidosa. Porém, que falhou em sua primeira apresentação de dança. E após isso, ela se trancou e se isolou de todos. E para o médico, ela ser entregue como recompensa é algo muito triste. Nisso, Mau Mau teoriza que o sonambulismo dela começou por conta do choque dela ser tratada como uma recompensa. Afinal, muitas doenças são frutos de uma mente desequilibrada. Mas ainda que ela tenha essas informações, Mau Mau sente que precisa saber mais sobre Fuyou. Portanto, ela decide ir dar uma olhada na garota de novo. E pergunta onde fica o quarto dela. E o médico diz que fica num prédio, do lado norte. Nisso, ela começa a se retirar. E o médico lamenta a situação de Fuyou. E torce para que ela fique melhor. Além disso, ele explica que a garota é a princesa de um pequeno estado dependente. E diz que deve ser difícil para ela ter que voltar para lá. E bem, os dois se escondem e observam a garota da janela do seu quarto. E Mau Mau comenta que Fuyou está com uma expressão diferente de quando estava dançando em cima do muro. E Gao Shun diz que também ficou surpreso da primeira vez que a viu daquele jeito. Afinal, no dia a dia, a garota aparenta ser uma pessoa mais simples. E Mau Mau diz que ela realmente parece com uma rosa louca. Uma flor que ao amanhecer, abre suas pétalas largas e brancas. Mas, quando começa a entardecer, ela fica com um tom mais profundo de rosa. Ou seja, a flor muda sua aparência no decorrer do dia. E bem, após observá-la, Mau Mau vai até sua amiga. E pergunta se ela sabe mais sobre o fantasma da mulher. E Shaolan diz que a fantasma apareceu no lado norte da primeira vez. Que foi avistada. E isso deixa Mau Mau pensativa. Pois Fuyou teria se deslocado do lado norte até o lado oeste. Tudo na base do sonambulismo. E isso ela se lembra do que o médico lhe havia dito. E entende toda a situação com a concubina Fuyou. Porém, ela se recorda que seu pai a ensinou a não falar nada com base em mera especulação. Porém, ela ignora esse aviso. E vai até Gyokuyou contar o que deduziu. E ela explica que o sonambulismo é uma doença que não se tem muito conhecimento. E muitas vezes é dito que a causa dela é o estresse. E Mau Mau conta de uma cortesã do bordel de sua família. E diz que ela também tinha sonambulismo. E a garota descreve a cortesã como uma mulher alegre e habilidosa na arte da poesia. E com isso, ela chegou até mesmo a receber uma oferta de compra. Porém, essa oferta acabou sendo cancelada. Pois ela começou a vagar pelo bordel à noite. Como se estivesse possuída por um demônio. E no dia seguinte, a própria mulher não se lembrava do que tinha feito na noite anterior. E Mau Mau diz que após essa oferta ser anulada, o sonambulismo da garota parou. Nisso, Gyokuyou deduz que essa cortesã não queria ser vendida. E Mau Mau afirma que provavelmente foi isso. E explica que a oferta teria vindo de um comerciante rico. Que por sinal, já tinha uma família. E até mesmo netos. Fora isso, só faltava mais um ano para a moça terminar o seu contrato como cortesã. E ao ouvir isso, Gyokuyou percebe que Fuyou está passando pela mesma situação dessa moça relatada. Por Mau Mau. Nisso, Jinichi questiona se aquele foi realmente o fim da história. E Mau Mau responde que sim. Mas, já perdendo a paciência. Nisso, Gaoshan cochicha para ela se acalmar. E bem, após aquele dia, a concubina Fuyou foi proibida de sair do quarto. E os eunucos foram colocados para ficar de vigia em sua porta até o dia da entrega dela. E no dia seguinte, Gyokuyou comenta com Ron Nian. Que Mau Mau anda agindo estranho ultimamente. Nisso ela entende que deve haver algo por trás dessa história. Que Mau Mau contou a ela. E bem, finalmente chega o dia marcado para Fuyou deixar o palácio. E Gyokuyou comenta com Mau Mau que ela pode falar a verdade para ela. Caso queira. Nisso a garota pede para a dama manter aquilo em segredo. Afinal, ela irá contar algo baseado apenas em especulação. Então a dama promete sigilo. Nisso, Mau Mau diz que além da cortesã sonâmbula que ela havia dito. Havia uma outra cortesã. Que teve a sua própria compra cancelada por algum motivo. E em seguida, ela acabou recebendo uma outra oferta. Porém, o seu preço caiu pela metade. Por conta dela ter ficado doente. Nisso, Mau Mau explica que aquilo tudo era uma fraude. Pois os dois homens que iriam comprar as duas cortesãs se conheciam. E a mulher que adoeceu fingiu essa doença. Para que cancelassem a primeira oferta. E após isso, o verdadeiro comprador propôs comprá-la pela metade do primeiro preço. Pois ele não tinha dinheiro suficiente para manter as duas juntas. Além disso, uma delas ainda tinha algum tempo de contrato. E então Gyokuyou questiona se Fuyou estaria na mesma situação dessa cortesã. E Mau Mau diz que Fuyou. E o militar que vai comprá-la são amigos de infância. Da mesma terra natal. E a garota conta que o homem mostrou seu valor em uma luta contra os bárbaros. E bem, Fuyou surge deixando o palácio. E Mau Mau continua explicando a situação. E diz que o homem que lutou contra os bárbaros. Pediu a Fuyou como a sua recompensa. E a garota deduz que ele provavelmente já queria isso. Antes mesmo de sair da sua terra natal. Afinal, um militar como ele nunca poderia pedir uma princesa em casamento. E Mau Mau conta que a princesa certamente compartilhava do mesmo sentimento de seu amigo de infância. E explica que talvez essa seja a razão por ela ter falhado em executar a sua dança. Pois assim, ela evitaria ganhar a atenção do imperador. E como resultado, ele nunca a tocou. E isso fez com que seu corpo continuasse puro. Mas para Mau Mau, talvez o imperador passasse a vila com outros olhos agora. Afinal, ela será entregue para outro homem. Nisso Gyokuyou entende o que fez Fuyou fingir sonambulismo. Além disso, Mau Mau diz que a luta contra os bárbaros foi na região oriental. E a dança noturna que ela fez foi no portão do leste. Com isso, ela deduz que Fuyou estava desejando que o militar voltasse a salvo da batalha. Porém, ela diz que aquilo é só uma especulação. E bem, ela sai caminhando com o seu amado. E Gyokuyou se pergunta se ela seria uma mulher horrível por invejá-la. E enquanto ela parte, Mau Mau se recorda que Fuyou estava linda naquele dia em que estava dançando. E nisso, ela responde o questionamento de Gyokuyou. E diz que ela não é má por sentir inveja de Fuyou. E bem, após isso, as duas voltam ao palácio. E Mau Mau contempla o fim da tarde. E ao ver que o amor é capaz de deixar uma mulher mais bela. A garota se questiona qual tipo de remédio ela seria capaz de fazer com esse ingrediente chamado amor. Enquanto isso, o homem vai até o quarto de Gyokuyou. E diz que tem um pedido a fazer a tal apotecária. E bem, as servas da Madame Elifa dão uma bronca em Mau Mau. Dizendo que a comida que ela faz, para a sua Madame, é muito ruim. Nisso, a garota se sente de saco cheio. E sente que aquele palácio não é pra ela. E bem, alguns dias antes, Mau Mau é levada para testar a comida de Gyokuyou. E após fazer o seu serviço, ela se vira de costa para partir. Porém, o imperador chama ela de volta. E diz que tem um pedido para fazer para a apotecária dos rumores. Mas antes, ele explica que a concurbina Elifa não anda bem ultimamente. E ele pede para que Mau Mau fique de olho nela por um tempo. Porém, a garota entende que ele quer que ela acure. E como a palavra do imperador é a mais importante dali, ela aceita colaborar na hora. Mas ela estranha o fato de ele estar falando sobre isso na frente de outra concubina. Porém, Mau Mau não quer saber. E segue a risco que o imperador fala. E bem, a garota também estranha o jeito como as pessoas tratam ela por ali. Afinal, ela só está lá por ordens imperiais. E Mau Mau sente que eles devem odiá-la por ser uma empregada da Dama Gyokuyo. Pois todos eles são servos da Dama Elifa. E por falar nela, as servas de Elifa voltam a reclamar com a garota. E dizem que ela já acabou o que tinha que fazer por ali. Portanto, ela poderia ir embora. Nisso, ela vai até o refeitório e conversa com Shaolan. E ela explica que está no Palácio de Cristal dando uma olhada na situação da Dama Elifa. Nisso, Shaolan se lembra que ela não estava muito bem de saúde. E Mau Mau sugere que ela tenha sido envenenada pelo seu pó de aclareamento. E a sua amiga comenta que aquele pó foi proibido por lá. Além disso, Shaolan disse que o pó também foi retirado do Palácio Interno pelos Eunucos. Então, ela foca sua atenção em Mau Mau. E diz que é incrível que ela tenha recebido um pedido diretamente do imperador. Mas ela não acha aquilo nem um pouco legal. Afinal, se o imperador chamou ela para cuidar de Elifa, é sinal de que ele não confia nem um pouco naquele médico charlatão. E bem, Shaolan se despede e deseja boa sorte para Mau Mau. E ao voltar para o trabalho, a garota explica que vai começar a cuidar de Elifa, mudando a sua alimentação para algo mais saudável. Mas antes disso, Mau Mau precisa expelir o veneno do corpo dela. E para fazer isso, ela decide preparar um conje com bastante fibra. E para acompanhá-lo, um chá diurético. E após preparar a comida, ela vai entregar para a dama. Mas ela é barrada por suas serviçais, que a desprezam. Dizendo que aquele lugar não é para garotas inferiores entrarem. Nisso, ela volta para a cozinha e prepara um novo prato. E vai até a lama Elifa novamente. E mais uma vez, uma das servas implica com a comida. Porém, Mau Mau pensa que ela precisa comer algo fácil de digerir. Porém, uma outra serva contesta isso. E diz que pessoas doentes precisam de uma comida mais nutritiva. Então, Mau Mau observa aquela serva indo levar a comida para Elifa. Porém, a garota nota que toda aquela comida é muito pesada para o estômago, enfraquecido de uma pessoa doente. Nisso, Mau Mau se surpreende com o fato de ninguém fazer nada quanto a isso. Então, a serva dá a comida para Elifa. Porém, a dama começa a tossir. E as servas vão até o Mau Mau e dão uma bronca nela. Dizendo que aquilo também é sua culpa. Nisso, ela expulsa de lá mais uma vez. E desse jeito, ela sente que nunca vai conseguir chegar perto de Elifa para ajudá-la. Enquanto isso, Jinx observa de longe. E Mau Mau decide voltar até o quarto de Elifa. E pede para as servas deixá-la analisar a dama. Mas elas dizem que não precisam da ajuda dela. Nisso, Mau Mau sente que Elifa vai acabar enfraquecendo até a morte. Caso ela não possa cuidar dela. Afinal, a dama não está comendo há muito tempo. Por conta de suas servas só estarem lhe servindo comidas pesadas. E além disso, Mau Mau sugere que ela tenha perdido a vontade de viver após perder o filho. E bem, ela deixa o local e se demonstra preocupada em não conseguir cumprir a missão que o Imperador lhe designou. Nisso, Jinx vai até ela e diz que ela aparenta estar com problemas. Então, as servas saem na hora para ver o que era aquilo. E estranha o fato de Mau Mau estar conversando com Jinx. Nisso, ele finge seduzi-la. E fala que eles primeiro deverão entrar na sala para ela cuidar da garota. E ao verem isso, as servas ficam vermelhas de vergonha. E ele manda as garotas pararem de ir contra as vontades do Imperador. Pois isso não combina com damas tão belas como elas. Então, todas ganham um dia com esse comentário. E decidem parar de atrapalhar Mau Mau. E com isso, ela finalmente consegue ter acesso a lifa. E ao tentar servir comida para sua dama, ela consegue comer. Porém, Mau Mau nota que ela está muito debilitada. E ao tocar o seu rosto, ela nota que a cor do pó de lifa é a mesma que ela viu anteriormente. Nisso, ela vai até uma das servas. E questiona se é ela quem cuida da maquiagem da dama. E ela responde que sim. Pois é essencial que lifa fique sempre bonita. E a serva diz que por ser a sua serviçal, o dever de mantê-la elegante, também é sua responsabilidade. Mas ao ouvir isso, Mau Mau acerta um tapa no rosto da serva. E diz que aquilo é apenas uma punição por ela ser uma idiota. Então, Mau Mau derrama o pó de maquiagem no rosto da garota. E explica que o veneno irá infectar o corpo dela após um tempo. Para que assim, ela também fique tão bela quanto a concubina que ela cuida. E Mau Mau explica que aquele pó de maquiagem não foi proibido à toa. Afinal, ele causa inúmeros problemas ao corpo de quem usa. Nisso, ela vira o rosto da serva na direção da dama lifa. Para lhe mostrar como fica o corpo de alguém que usa essa maquiagem. Mas a serva tenta rebater isso. Dizendo que apenas estava se preocupando em manter a dama elegante. Então, Mau Mau diz à serva que a cabeça dela não pensa em nada. Justamente por ser arrogante e achar que sabe tudo. E ela diz que lifa, certamente, não ficaria feliz em ficar bonita com a mesma coisa que matou seu filho. E bem, Mau Mau se levanta e pede para que as servas limpem o ambiente. Para evitar que o pó se prolifere. E ao passar do tempo, Mau Mau comenta que a saúde de lifa estava pior do que ela imaginava. E por isso, ela acabou precisando mudar a alimentação dela de conge com cereal para a água de arroz. Além disso, ela abriu a janela para entrar um ar no ambiente. E Mau Mau nota que aquelas servas da dama eram de fato muito incompetentes. Pois, além delas não saberem fazer nada direito. Elas se preocupavam com coisas banais como incensos. Mais do que com coisas realmente importantes. E bem, as servas trazem água quente e o pano. Como Mau Mau havia pedido. Enquanto isso, ela serve água e chá frequentemente para a dama. Para que assim, ela possa expelir o veneno através da urina constante. E assim que lifa começou a melhorar. Mau Mau passou a acrescentar mais grãos de arroz na água dela. Em seguida, ela já conseguiu dar sopa e frutas trituradas para a dama. Enquanto a serva irresponsável, Mau Mau ouviu dizer que ela foi confinada. Pois, aparentemente, ela escondiu o pó da dama lifa. Já o eunuco que deveria confiscar todo o pó do palácio. Ele sofreu uma punição por sua incompetência. E bem, um tempo depois, ela volta ao seu trabalho. E Jin já aparece por lá com seu assistente. E lhe presenteia com a sua comida favorita. Nisso, ela fica muito feliz. E sente que ele seria um bom marido. Caso não fosse um eunuco. E Jin pergunta se ela precisa de ajuda com alguma coisa. E faz isso se aproximando demais dela. Na intenção de seduzi-la. Mas isso não cola. Porém, quando Mau Mau lembra que pode pedir qualquer coisa. Ela pede para que ele construa uma sauna. Então, Jin vai até os construtores. E pede para agilizarem a construção. Pois a dama lifa precisa disso o quanto antes. E ele explica que ela precisa suar mais para expelir o veneno. E bem, Mau Mau vai até a dama. E ela consegue falar algo após muito tempo. Porém, ela estava pedindo para elas deixarem ela morrer logo. E Mau Mau diz que se ela quiser isso. Basta ela parar de comer. Mas ela não faz isso justamente por ainda ter apego à vida. Então, ela começa a ter lembrança do seu filho. E entende que Mau Mau tem razão sobre ela ainda querer viver. E bem, os dias vão passando. E todos continuam firmes no cuidado com a dama lifa. E em mais um desses dias. Mau Mau encontra a serva responsável pelo pó de maquiagem. E ela conta que já foi liberada de seu confinamento. E recebeu a permissão de servir a lifa novamente. E a serva afirma que jamais voltará a cometer um erro grave como aquele. Nisso, ela pede para substituir a Mau Mau. E fala que ela finalmente poderia ir descansar. E o primeiro pedido da dama para a sua serva. É que ela lhe traga um pouco de água. Ao perceber que ela ainda vai poder servi-la, a serva começa a chorar de emoção. E bem, dois meses se passaram. E a dama lifa finalmente estava conseguindo andar sozinha. E Mau Mau diz que notou durante esse tempo que ela possui uma autoestima elevada. Porém, sem ser arrogante. Embora Mau Mau achasse que ela fosse egoísta. Após o ocorrido com o príncipe. Ela percebeu que lifa, na verdade, tem a personalidade apropriada para ser uma concubina. E após observá-la por um tempo, ela decide descansar um pouco. Nisso, a dama lifa vai até ela. E lhe acaricia como forma de demonstrar gratidão. Mas, como o serviço de Mau Mau já não era necessário. Ela diz que irá se retirar na manhã do dia seguinte. Porém, ela afirma que já disciplinou as servas dela. Para que possam seguir a dama lifa corretamente. E bem, a dama pergunta para Mau Mau. Se ela ainda conseguiria ter outra criança. Mas ela diz que lifa vai precisar tentar para descobrir. Porém, ela explica que o amor do imperador por ela já acabou. Nisso, Mau Mau revela que ela foi enviada para cuidar dela. A mando do imperador. Portanto, ela acredita que possivelmente ele irá visitar a dama lifa bem em breve. E bem, a dama volta a pensar em seu filho. E se culpa por ter ignorado os conselhos que poderia ter salvado a sua vida. Além disso, ela se preocupa em ficar para trás em relação de Gyokuyo. Nisso, Mau Mau explica que ela não deveria se importar com isso. Pois todas as mulheres têm o seu valor individual. Mas lifa diz que não tem os olhos de Jade. Nem os cabelos claros como o Gyokuyo. E ao ouvir isso, Mau Mau olha discretamente para os seios dela. E comenta que a dama lifa tem outros atributos bem mais interessantes. Do que os que o Gyokuyo tem. E bem, Mau Mau pede para lhe contar um truque. Que vai ajudar ela quando ela ver o imperador. E ela diz algo no ouvido que deixa ela pensativa. Em seguida, Mau Mau sai da sala. E então ela explica o que falou para lifa. No caso, ela estava falando de uma técnica secreta. Que as suas irmãs mais velhas do bordel lhe ensinaram. E embora ela tenha aprendido a técnica. Mau Mau diz que não tem os frutos de grandes o bastantes. Para colocá-la em prática. Diferente de lifa. E no dia seguinte, ela volta para sua dama. E Gins a observa de longe. E acha incrível o fato dela ter completado a missão do imperador sozinha. E após isso, houve um período em que as visitas do imperador ao palácio de Jade. Diminuíram consideravelmente. Graças a técnica de Mau Mau. Que por sinal, não conseguia manter a cara séria no trabalho por causa disso. E bem, ao cair da noite. Um homem olha as suas mãos manchadas de sangue. E se lamenta. Dizendo que foi amaldiçoado por algo. E bem, ainda naquela noite. Os eunucos treinam. E Bazing acaba sendo rendido por Gins. Porém, Gins tentam motivar. Dizendo que ele evoluiu bastante. Mas o rapaz diz que ainda não está bom. Pois a sua força bruta não se compara às técnicas do seu mestre. Nisso, Gins explica que a força bruta de Bazing é incrível. E digna do clã Má. E bem, após isso, Gins pergunta para Gaoxun. Como andam as coisas com a apotecária. E ele responde que ela já voltou a ganhar os pesos que perdeu cuidando de Lifa. E por falar nela. Gins se lembra de quando a garota bateu em uma das servas. Ao descobrir que ela envenenava a dama. E ele ficou impressionado com esse lado de Maomau. Nisso, Gaoxun nota a Gins muito pensativo. E diz que ele aparente estar preocupado com alguma coisa. Porém, ele fica em silêncio. E Gaoxun decide deixar essa história de lado. Enquanto isso, Maomau leva uns lanches para comer junto a sua amiga. E Shaolan comenta que os superiores dela são realmente muito bons. Pois eles dividem seus lanches e chá com a garota. Porém, Maomau não interpreta isso de uma forma boa. Afinal, todas as garotas estavam fazendo ela comer demais. Para recuperar o peso que perdeu. E bem, Shaolan muda de assunto. E conta sobre uma das servas do palácio. Que conseguiu conquistar um oficial militar famoso por odiar mulheres. E ao ouvir isso, Maomau continua de cara fechada. Demonstrando que não está nem aí para isso. Mas Shaolan continua falando sobre essa história. E conta que há rumores que dizem que essa serva usou um afrodisíaco para estimular o cara. Nisso, Maomau se lembra que havia feito um desses estimulantes e entregado para a gente. Então, a sua amiga anota que ela está muito pensativa com essa história do afrodisíaco. Porém, ela disfarça. E diz que possivelmente essa serva usou um outro afrodisíaco. Sem ser o que ela havia produzido. E bem, no dia seguinte, Maomau vai falar com o médico charlatão. E ela mostra alguns cogumelos para ele. Nisso, o médico demonstra ter bastante interesse neles. Porém, o médico explica que eles também vão precisar de carvão, pasta de soja e sal. Então, Maomau comenta que a sua relação com o médico charlatão melhorou muito desde que ela chegou ao palácio. E bem, eles assam o cogumelo. E quando ele come a iguaria, o médico fica em êxase. Mas, além dele, Maomau também fica muito feliz com isso. Afinal, agora ela tem um cúmplice. E enquanto eles comiam alegremente, o homem da noite anterior aparece por lá. E pergunta se eles conseguiriam fazer algum remédio para curar maldições. Nisso, o médico questiona sobre o que ele está falando. Então, o sujeito mostra a palma de suas mãos. E Maomau nota que aquilo se trata de uma erupção cutânea muito avançada. E ela sugere que eles comecem passando uma pulmada. Nisso, o médico pede para que ela faça alguma coisa. Enquanto isso, o homem conta que foi amaldiçoado há duas noites atrás. Enquanto trabalhava jogando o lixo do palácio interno fora. E em uma dessas noites comuns de trabalho, ele acabou encontrando um vestido de mulher no chão. Porém, essa peça estava com as mangas queimadas. E também possuía placas de madeira para que alguém pudesse escrever no vestido. E mesmo tendo ficado curioso com aquilo, ele decidiu jogar o vestido no fogo. Só que ao fazer isso, o fogo cresceu absurdamente. E começou a mudar de cor, manchando a mão do homem. E ele afirma que isso só pode ser uma maldição. Pois essa mancha permaneceu em sua mão até agora. E bem, Maomau pega o fogo e derrama uma substância nele. Que o faz mudar de cor. E ela pergunta para o homem se o fogo também alternava entre aquelas cores. E ao ver isso, ele perguntava o que era aquela coisa. E Maomau explica que são fogos de artifícios que funcionam daquele jeito. Porém, o homem questiona o que seria aquilo em suas mãos. E ela diz que provavelmente tinha algo nas placas de madeira do vestido. E isso teria provocado a irritação na pele dele. E então, ela lhe dá um remédio. Pede para ele testar e ver se vai fazer efeito. Nisso, o homem agradece a ajuda. E o médico afirma que os medicamentos de Maomau sempre são assertivos. E com isso, ele tem a certeza de que o homem ficará bem logo mais. Nisso, o gente dá as caras por lá. E elogia o ótimo trabalho da apotecária. E ao vê-lo chegando, o médico se oferece para lhe preparar um chá. E Maomau pergunta se o mestre Jinchi gostaria de algo. E ao ouvir isso, ele se sente como se precisasse de um motivo sério para ir falar com ela. Porém, ela cínicamente diz que ele pode ficar à vontade para falar sobre o que quiser. E então, ele pede para Maomau o acompanhar por um momento. E quando o médico retorna com o chá, ele já havia ido embora. E bem, Jinchi leva a apotecária até uma mesa. E sob ela, há vários pratos com pós de diferentes cores. E ele pergunta para Maomau quantas cores há na mesa. Porém, ela diz que não é capaz de responder isso especificamente. Nisso, Jinchi pergunta como ela poderia transpor aquelas cores para alguma coisa. E Maomau explica que dá para dissolvê-las com água e sal. Porém, algum desses pós só podem ser dissolvidos com outras coisas. Como por exemplo, óleo. Mas isso já é fora de sua área de conhecimento. E bem, ela entende que o assunto já está resolvido. E então, ela pede licença para se retirar. Mas Jinchi pede para ela esperar. E antes de mandar ela embora, ele pede para ela cozinhar para ele também. Nisso, ela percebe que ele descobriu que ela estava fazendo aquele cogumelo. Então, ela tem permissão para sair da sala. E Jinchi pede para que Bazen faça uma varredura para encontrar todas as pessoas que sofreram queimaduras nos braços recentemente. Enquanto isso, Maomau reflete sobre as madeiras do vestido. E sugere que elas sejam algum tipo de código. Pois as pessoas só usariam aquilo com o propósito de passar uma mensagem secreta a alguém. E ela fica se questionando o que seria. Porém, ela se lembra que é apenas uma simples testadora de veneno. Portanto, ela não deveria se preocupar com algo do tipo. E bem, ela chega até o território de sua dama. E uma das servas pede para que ela experimente uma roupa. E mesmo estranhando aquilo ter vindo do nada, ela testa a roupa de sua amiga. E a serva explica que aquele é vestido de Maomau para a festa no jardim. Mas ela demonstra estar por fora desse assunto. Então, a serva diz que o imperador e seus servos mais importantes se reúnem no pátio duas vezes no ano para festejarem. E Honnian comenta que por conta do imperador ainda não ter se casado, ele não tem uma imperatriz consorte. E ela explica que por conta disso, é muito comum eles levarem para a festa as concubinas do nível mais alto. Pois as quatro concubinas de nível alto são as mais indicadas para se tornarem imperatriz consorte. E Honnian cita as quatro. Começando pela preciosa Gyokuyou. Já a Lifa, ela considera a concubina sábia. Lixu seria a virtuosa. E por fim, temos a concubina pura, que se chama Adu. E a serva explica que Gyokuyou e Lifa não estiveram presentes na festa anterior, por conta de terem acabado de ter filhos. Mas agora eles resolveram chamar todas as quatro concubinas. E Maomau pergunta qual seria o papel dela nessa festa. E Honnian diz que elas não possuem um papel muito relevante por lá. E Gyokuyou explica que todas elas são apenas convidadas. Portanto, a única coisa que elas devem fazer é seguir as regras do imperador enquanto estiverem na festa. E Honnian conta que é normal alguns oficiais aparecerem para cumprimentá-las. Então ela pede para que Maomau não esqueça de sorrir ao falar com eles. Porém, ela não aparenta gostar disso e pergunta se é obrigatório participar dessa festa. E Honnian pula em cima da garota, dizendo que ela deve ir com toda certeza. Afinal, aqui ela vai ser a primeira aparição da princesa Linli. E além disso, todas as quatro concubinas de nível alto vão estar na festa. Portanto, é um evento que não se pode perder. Porém, Maomau pouco liga para isso. E ela nota que por conta da dama Gyokuyou ter poucas damas de companhia, a presença dela por lá vai ser indispensável. E além do mais, ela certamente irá ser encarregada de testar os pratos, para conferir se tem veneno. E bem, as servas sugerem dar um tapa no visual da Maomau, para deixá-la mais encorpada e atraente aos homens da festa. E além de cuidar dessa parte, Honnian se oferece para fazer uma maquiagem bem bonita em Maomau. Pois, ela não vê nenhum problema na garota esconder as suas sardas de vez em quando. E ao sair de lá, Maomau fica ensaiando mentalmente como deve agir no evento. E logo ela se dá conta de que vai precisar ser bem resiliente para aguentar tamanha chatice. E então, ela vai para a cozinha. E Honnian nota um cheiro bom vindo de lá. E pergunta o que a garota está fazendo. Nisso, Maomau explica que é um doce feito de gengibre e tangerina. E a serva questiona se ela está fazendo aquele doce para a festa. E ela diz que sim. E além disso, ela também havia feito uma roupa com bolsos. Que ela usaria por baixo da sua roupa principal. E nessa roupa de baixo, Maomau irá colocar alguns aquecedores de bolso. Para conseguir lidar melhor com o frio. E ao ver isso, a serva implora para Maomau fazer isso para todas as outras garotas também. E então ela cata o pedido. E começa a fazer a roupa. Porém, ela é interrompida por jeans e gauchum. E os dois pedem para ela fazer uma roupa com bolsos para eles também. Mas além deles, até a costureira e o cozinheiro do imperador aparecem pedindo a mesma coisa. Nisso, ela passa a noite trabalhando nas roupas. E ao finalizar, Maomau suspira de alívio. E se lembra que o dia da festa já é no dia seguinte. Enquanto isso, Bazin vai até o seu mestre falar a respeito. Dá a busca por pessoas com queimadura nos braços. E ele diz que não encontrou nada até então. E ao ouvir isso, a gente fica preocupado. E deseja que tudo ocorra bem na festa do jardim. No dia seguinte, Gyokuyo já estava arrumada. Nessas servas, exaltam a beleza de sua majestade. E Rounian afirma que ela está mais linda do que todas as outras mulheres. Então ela agradece. E dá um colar para cada uma de suas damas de companhia. Pois assim, elas ficam marcadas como suas servas. E assim, nenhum cara estranho irá encher o saco delas. E após isso, as servas vão até a Malmol para passar a maquiagem nela. E a garota demonstra um completo espanto com a situação. Mas as servas continuam o procedimento. Porém, elas tomam um susto com o que vem. E então, todas as concubinas se reúnem junto às damas de companhia. E Jinchi comenta com o Lishu que irá aguardar ansiosamente para a vila na festa. E ela fica toda apaixonada com isso. E Jinchi diz que agora só falta a concubina Gyokuyo. Nisso, Bazen nota que o seu mestre parece muito favorecer mais a concubina Gyokuyo por algum motivo. E bem, ela agradece toda a ajuda de Malmol. E a garota diz estar feliz por ter sido útil. E enquanto elas conversam, Jinchi aparece por lá. E comenta que Gyokuyo ficou maravilhosa de vermelho. E ele diz que o estilo belo e misterioso dela deve vir dos seus olhos cordijados. E bem, ele nota a Malmol por ali. E decide checar como ela está. E ao vê-la, Jinchi fica paralisado. Pois essa é a primeira vez que vê ela sem suas sardas. Porém, ela diz que não está usando maquiagem. Mas Jinchi diz que as sardas dela sumiram. Nisso, Malmol explica que as sardas eram parte de uma maquiagem que ela vinha fazendo. E ao tirá-las, as sardas sumiram junto. E Jinchi diz que o que ela está fazendo não tem sentido. Então, ela se arrepende de ter tentado contra-argumentar ele. Mas, já que ela havia dito aquilo, Malmol decide confessar a verdade. E ela explica que todo dia usava barro seco no rosto para fazer as sardas. Portanto, ele sempre havia de maquiagem. E a garota conta que a maquiagem não serve apenas para fins de beleza. Nisso, Jinchi pergunta o porquê dela querer ter sardas falsas. E ela diz que é para se prevenir de ser levada para um beco escuro. Pois, ainda que ela morasse perto dos bordéis, nem sempre os homens saiam de lá satisfeitos. E para ela não ser uma vítima desses caras, Malmol adotou a aparência de uma garota baixinha, feia e magricela. E ao ouvir isso, ele se questiona se já fizeram algo com ela. E Malmol diz que não. No caso, ela foi sequestrada mesmo. E Jinchi se desculpa por suas medidas de segurança terem falhado. Mas ela diz que não tem problema. Pois, não tem como o comprador saber se foi um sequestro ilegal ou uma venda ilegal. Mas, ainda assim, ele pergunta se isso não a irrita. E Malmol diz que sim. Mas ela reconhece que Jinchi não tem culpa nisso. Porém, ele pede desculpas do mesmo jeito. Então, ela nota que ele está sendo sincero no que diz. E isso é algo muito raro. Então, ele coloca sua mão no cabelo dela. E ela sente uma dor. Mas ele acaba dizendo que era dela. E quando ela vê, ele tinha colocado um grampo de cabelo em sua cabeça. E todas ficam muito animadas com isso. Porém, Malmol só se questiona o porquê dele ter feito aquilo. Nisso, as servas vão até ela. E choram de inveja. Pois queriam estar no lugar de Malmol. E Gyokuyo vai até ela. E coloca o enfeito em sua cabeça novamente. E bem, o evento finalmente tem início. Enquanto todos se distraem. Uma pessoa coloca um prato muito suspeito sobre a mesa. E bem, as servas se tremem de frio. Mas dizem que os aquecedores de bolsos deram uma controlada no clima. E Malmol comenta que ficar parado naquele frio é ainda pior. E então, eles dão início aos eventos musicais da festa. E ao ver as apresentações. Malmol nota que elas parecem ser feitas. Para incitar a rivalidade entre eles. E Gyokuyo fala que a mulher à frente delas é a Imperatriz Viúva. E ela conta que a moça deu à luz ao Imperador. Ainda quando era muito jovem. E logo em seguida, teve um outro filho. Porém, esse segundo filho possui a saúde muito debilitada. Ao ponto de nem conseguir sair do quarto. Mas Gyokuyo comenta que o viu por ali há pouco tempo. E bem, as damas de companhia começam a discutir entre si. E as servas da Dama Lifha zoam a aparência das outras garotas. E dizem que o fato delas serem feias afeta a reputação da senhora delas. Nisso, Gyokuyo suspira de tédio. Pois a guerra chata entre as garotas estava presa a começar. E então, ela chama Malmol para outro lugar. Porém, uma das servas de Lifha comenta que Gyokuyo contratou recentemente uma garota muito feia. E isso acabaria com a sua imagem. E ao ouvir isso, Malmol entende que a garota está falando dela. Mas não se importa nem um pouco. Diferente de Inhua, que tomou as dores por ela. E Malmol estranha a folga da garota. Pois ela se lembra de quando deu um apavoro bem dado nela. Mas mesmo assim, ela ainda continua cheia de marra e arrogância. E bem, Inhua continua brava. E manda a garota se desculpar com o Malmol. Nisso, ela faz aquela mesma cara assustadora do outro dia. E a serva de ela na hora. E sai correndo. Então, Inhua tenta consolar a sua amiga. Dizendo que ela, na verdade, tem um rosto muito bonito. Porém, Malmol diz que não se importa com as provocações das outras servas. E ela comenta que já está na hora delas trocarem os aquecedores. E bem, as suas amigas a encaram e voltam a tratá-la como uma pobre coitada. Mas Malmol fingia ser uma garota feia para evitar ser raptada por homens tarados. E isso a deixa com muito dó. E além disso, Inhua se solidariza com ela por conta da garota ter aguentado muito bullying no Palácio de Cristal. E com isso, as garotas compreendem o porquê do mestre gente tratar Malmol tão bem. Nisso, ela deixa uma garota em paz. E Malmol nota que está rolando uma outra briga de representantes. Inhua explica que elas são as servas das concubinas virtuosa e pura. E a garota explica que a concubina virtuosa tem 14 anos. E chegou depois da pura concubina, que tem 35. E por esse motivo, elas não se dão muito bem. Além do mais, essas duas eram Nora e sogra. Nisso, Malmol fica sem entender nada. E Guiyan diz que essa história é complicada de explicar. Mas a garota tenta. E ela diz que antigamente, uma delas era a concubina do antigo imperador. Já a outra, ela era a concubina do imperador atual. Porém, o antigo imperador veio a falecer. E com isso, a concubina do imperador anterior saiu do palácio. E voltou com uma concubina do imperador atual. E ao ouvir isso, Malmol se lembra que na época em que o imperador faleceu, a Duu tinha 30 anos. Enquanto o Lixu tinha 9. E embora tudo seja apenas política, Malmol estranha o fato de uma garota de 9 anos virar uma concubina. E Roninhan comenta que isso realmente é muito estranho. Nisso, Malmol começa a juntar informações em sua cabeça. E se lembra que elas duas eram Nora e Sogra. E com isso, ela descobre que Lixu era a mulher do antigo imperador. Enquanto ainda tinha 9 anos. E por falar nela, a garota aparece por lá. E já logo olha com desprezo para as servas. E Roninhan diz que Malmol certamente deve ter notado que a garota é realmente muito jovem. E ao analisar as suas roupas, Malmol entende que um vestido branco combinaria mais com a virtuosa concubina. Porém, a garota escolheu uma cor rosa justamente para bater de frente com a dama Gyokuyou. E bem, Roninhan diz que elas certamente vão precisar de mais aquecedores de bolso. E Malmol se encarrega de fazê-los. Mas ao olhar para o lado, ela percebe que as servas de lifa estão gripadas por conta do frio extremo. Então, ela leva aquecedores para as garotas. E diz que elas podem segurá-las para acabar com o frio. Porém, as servas desconfiam dela. E começam a sair de fininho. Nisso, Malmol insistem. E elas saem correndo. Então, ela volta para as suas amigas. E elas comentam que Malmol foi muito boazinha ao oferecer aquecedores para as servas do Palácio de Cristal. E bem, um homem entrega um enfeite para as garotas da festa. E Enrua explica que eles fazem isso para tentar recrutar as trabalhadoras talentosas dali. Porém, ela diz que também há um outro motivo secreto para fazerem isso. Então, Malmol apenas continua fazendo as suas coisas. Nisso, Enrua fica brava. E diz que esse motivo secreto é muito interessante. Portanto, Malmol deveria demonstrar ter mais curiosidade em saber isso. E a garota sai para andar pelo jardim. Até que um cara aparece e lhe entrega um presente. Mas ao ver que ele tem vários desses presentes, Malmol entende que ele está apenas entregando isso para as servas. Para evitar que elas fiquem envergonhadas por não ganharem nada. Então, ela aceita. E o homem se apresenta como Lihaku. E após isso, as suas amigas vão até ela para ver o que Malmol ganhou. E ela diz que é apenas um prêmio por participar da festa. E bem, a Dama Lifa vai até ela. E diz que a garota merecia receber ainda mais presente. Então, ela coloca um enfeite no cabelo de Malmol. E ao ver isso, as suas servas estranham tal atitude. Mas a Dama apenas manda elas a seguirem de volta. E Gyoyan comenta que a Dama Gyokuyo não vai gostar nem um pouco de ver aquele enfeite em uma de suas servas. E bem, Malmol se posiciona atrás de sua Dama. E ao ver os oficiais, ela nota que Lihaku aparenta ser um homem bem apresentável comparado a eles. E além dele, ele nota que o oficial anterior está bem aliado comparado diante dos outros. Nisso, ela nota que o onuco brilhante não está por lá. Porém, ela não se importa com isso. E bem, uma das servas aparece por lá. E pede para Malmol testar uma bebida. Então, ela confirma que o cheiro não aparente estar alterado. Mas ainda assim, ela resolve beber. Pois isso também faz parte do seu trabalho como provadora. E ao olhar para o lado, ela nota uma outra serva provadora. Porém, essa está com muito medo de ingerir a bebida. E Malmol reflete que a vida de uma provadora de veneno é bem descartável. Mas no caso dela, Malmol adora essa profissão. E sonha com o dia que vão lhe dar a Baiacu para testar. Pois ela gosta da sensação de dormência na língua ao ingerir pequenas doses de veneno. Nisso, ela começa a viajar até que a serva vem e lhe traz outro alimento para teste. E Malmol nota que se trata de um prato chamado Namassu. No caso, é a comida favorita do imperador. E Malmol explica que já vê esse prato no palácio interno. E nas vezes em que ela viu, era comum usarem carpas pretas para acompanhar o prato. Mas dessa vez, a comida vinha apenas com água viva. E isso já deixa ela desconfiada. Afinal, o cozinheiro do imperador jamais deserraria o ingrediente do prato preferido dele. E bem, ele nota que Lishu está demonstrando um completo apavor ao experimentar a comida. E ela sugere que a garota apenas não gosta de peixe. E então a moça atrás dela dá um leve sorriso maléfico. E os garotos ficam na plateia assistindo elas testarem a comida. E Lihaku desaprova o espetáculo, pois acha aquilo nem um pouco interessante. Mas ao olhar melhor as garotas, ele nota que Malmol está lá também. E quando ela experimenta um dos pratos, ela fica maravilhada. Porém, alerta que há veneno naquele prato. Nisso ela sai de lá. E os servos notam que o ministro tomou a sopa envenenada e desmaiou. E bem, Malmol toma água para conter o veneno. E gente vai até ela. E a garota o cumprimenta sorrindo muito. Mas logo ela percebe que acabou se empolgando demais com o gosto do veneno. E sorriu sem querer para o Eunoco. Nisso, ele a pega pelo braço para levá-la até a enfermaria. Porém, ela diz que já tossiu o veneno. E está bem. Mas em sua mente, ela acha que deveria ter engolido o veneno. Para ter uma experiência ainda melhor. E bem, Malmol pede para que Jinji lhe dê o resto daquela sopa envenenada. Mas ao ouvir isso, ele a chama de idiota. E ela diz que apenas está tentando aperfeiçoar seu trabalho como testadora de venenos. Mas Jinji explica para ela que quando ela foi tossir o veneno fora. Uma outra pessoa tomou a sopa e acabou desmaiando. No caso, era um ministro. E graças ao que esse cara fez, isso se tornou um grande incidente. Então, Malmol lhe dá um remédio para fazer as pessoas vomitarem. E no caminho, ela nota que ele está com um enfeite diferente no cabelo. Mas além disso, ela também nota que ele está com a gula bagunçada. E já não está tão radiante como costuma ser. Mas independente do que tenha acontecido com ele, Malmol sente que essa é a postura que um rapaz da idade dele deve ter. E bem, ela vai até a enfermaria e toma um remédio para vomitar. Nisso, Malmol se impressiona com os remédios de lá, pois eles também funcionam adequadamente. E após ela vomitar tudo, Jinji diz que está na hora deles conversarem sobre quem poderia ter tentado envenenar a concubina Gokuyou. Mas antes, Malmol sugere que eles tragam a dama Lishu para participar dessa conversa. Então, eles a levam para a sala. E a garota demonstra todo o seu interesse por Jinji. E ele, por sua vez, corresponde sendo cordial com ela. E diz que Malmol quer falar com Lishu. Nisso, a garota nota que Lishu está de estranho ao mexer com seu braço. E ao levantar a manga de sua blusa, ela nota que Lishu está com o braço todo vermelho. E com isso, ela descobre que a garota é alérgica a peixe. E não poderia tê-lo comido. E ao ouvir isso, Jinji desconhece o que Malmol quer dizer. Então, ela explica que pessoas alérgicas não podem comer tais tipos de alimentos. E no caso dela, Malmol não pode comer massa de farinha de trigo sarraceno. Porém, Jinji se surpreende com o fato de ela poder comer veneno sem comprometer a sua saúde. E ela explica que se esforçou para criar tolerância a diferentes venenos. Já o trigo, ao comer ele, a sua garganta começa a inchar. E lhe deixa com dificuldades para conseguir respirar. E ela revela que foi difícil ajustar a quantidade que ela pode comer desse alimento. Pois com poucas doses, ela já sofre uma erupção cultânea. E assim, ela finaliza a explicação das alergias. E Malmol pergunta como está o estômago de Lishu. Mas ela não responde nada. E apenas pergunta como ela descobriu sobre sua alergia. E Malmol diz que o palácio interno ficou responsável por preparar a comida para a festa no jardim. Porém, o Namasu estava usando ingredientes diferentes do usual. Então Malmol sugere que a comida da dama Lishu foi trocada com a da dama Gyokuyou por engano. E bem, ela explica que nesse caso, Lishu apenas teve marcas vermelhas nos braços. Porém, isso poderia ter sido mais grave. E ela diz que dar esse tipo de comida para Lishu, sabendo de sua alergia, é o mesmo que envenená-la. Nisso, a serva da garota começa a tremer de medo. E Malmol pergunta se ela seria a provadora de comida da dama Lishu. E a serva responde que sim. E então Malmol lhe entrega uma anotação das coisas que ela deve prestar atenção. Para evitar que Lishu sofra com a sua alergia. Mas ela alerta a serva de que ela deve seguir a risca o que estiver anotado ali. Pois caso cometa qualquer erro, nem o melhor médico do palácio conseguirá dar jeito de salvar a dama Lishu. E após fazer toda essa pressão psicológica, Malmol entende que a serva não vai fazer mais nada de errado. E após saírem da enfermaria, Jinx a toca e questiona o que significou aquilo tudo. Nisso, Malmol tira sua mão dela e diz que ela é inferior demais para ele a estar tocando. E ele conta que ela é a única que o trata assim. Mas para ela, as outras garotas apenas estão sendo simpáticas com ele ao deixá-lo tocá-las. Sem restrições. E bem, Malmol pede para se retirar. Pois ela precisa comunicar o ocorrido para a dama Giyokuyo. Mas antes de ir embora, Jinx pergunta por que dela ter pedido para chamar a provadora também. E ela responde que apenas queria alertá-la para ter mais cuidado com a dama Lishu. Nisso, ele questiona se ela estaria dizendo que o erro foi das servas. E Malmol diz que não tem certeza. Afinal, ela é só uma mera dama de companhia. E ao ouvir isso, Jinx nota que não vai conseguir arrancar tanta informação da garota. Mas ele decide fazer uma última pergunta. No caso, ele quer saber se o alvo do envenenamento teria sido a dama Lishu. E Malmol diz que se as outras comidas não foram envenenadas, então ela seria o alvo. E após isso, ela finalmente consegue deixar a sala. E nota que teve um dia muito cansativo. E Basen se questiona se isso teria algo a ver com o incidente das madeiras daquele outro dia. Já o seu mestre, ele apenas se pergunta quem teria feito algo do tipo. E galera, essa é quase toda a história até agora. Muito em breve eu vou postar episódios 7 e 8 para vocês. Para dar aquela finalizada e a gente começar a acompanhar os semanais. Esse anime está muito incrível e eu tenho certeza que você vai gostar. Então deixa o like aí embaixo, se inscreve e não esquece. Vamos que vamos rumo a nossa nova meta dos 400 mil inscritos. E muito obrigado a todo mundo que colaborou e ajudou o canal a chegar nos 300 mil. Vocês são demais e eu só tenho a agradecer. E eu vou ficando por aqui que minha voz já não aguenta mais. Fui!